Nibiruwe Michigabate dan Ladiga tetan magobahata E gabunumman Ladiga quali tu mamogues Andi wogia Hutu ananguewe Minha, Minha Boque Suu se chide Su le no ma pei e bui Su vei Que é o babo acero Minha, Minha Boque Suu Minha, Minha Boque Suu Se chide Su le no ma pei e bui Su vei Que a babo acero Minha, Minha Boque Suu Vengo a ti Jesús mi señor Solo tu eres Mi chano Solo tu eres el Malvino y la verdad Vengo a ti Jesús mi señor Solo tu eres Mi chano Solo tu eres el Camino y la verdad Minha, Minha Boque Suu se chide Su le no ma pei e bui Su vei Que a babo acero Minha, Minha Boque Suu Minha, Minha Boque Suu se chide Su le no ma pei e bui e bui e su vei Que a babo acero Minha, Minha Boque Suu Minha, Minha Boque Suu Papa 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 Eu sou meu senhor, só tu és meu chão Só não quer dizer o caminho, aí é a verdade Nia, minha boca é só Se cheguei, sou a nova, baby Eu soube, que é o papo seru Nia, minha boca é só Nia, minha boca é só Se cheguei, sou a nova, baby Eu soube, que é o papo seru Nia, minha boca é só